Oi galera, eu sou o Will da banda Nossa, Badalação, e também tô fechadão com o DJ Piau, a mídia do momento, é nóis, nossa, Badalação, 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 Badalação. DJ Piau Posso sofrer, chorar, mas não deixo de amar, só não aceito a traição O homem quando ama sabe como é, a jula faz de tudo que a mulher quer, ele se apega Não mexe com ela não, aí é confusão, mexer com aquela que é dona do coração, aí o bicho pega O coração do homem é um bicho feroz, terra que ninguém manda nem levanta a voz Pra acalmar só basta o coração de uma mulher Por você rodo o mundo, faço o forro, dou a minha vida só por esse amor Só não aceito a traição Posso sofrer, chorar, mas não deixo de amar Só não aceito a traição Posso sofrer, chorar, mas não deixo de amar Posso sofrer, chorar, mas não deixo de amar, só não aceito a traição Essa é a nossa Badalação DJ Piau O homem quando ama sabe como é, a jula faz de tudo que a mulher quer Ele se apega Não mexe com ela não, aí é confusão, mexer com aquela que é dona do coração Aí o bicho pega O coração do homem é um bicho feroz, terra que ninguém manda nem levanta a voz Pra acalmar só basta o coração de uma mulher Por você rodo o mundo, faço o forro, dou a minha vida só por esse amor Só não aceito a traição Posso sofrer, chorar, mas não deixo de amar Só não aceito a traição Posso sofrer, chorar, mas não deixo de amar Só não aceito a traição Posso sofrer, chorar, mas não deixo de amar Posso sofrer, chorar, mas não deixo de amar Posso sofrer, chorar, mas não deixo de amar